Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Enfim, dessa vez vamos falar aí do cachê de Júnior Viana, Raíssa e Rodada, entre outros cantores. Diversas pessoas estavam pedindo esse vídeo no canal e hoje chegou o grande dia. Mas antes de ir ao conteúdo, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música de trabalho do cantor Daltinho Pereira. Ele que é lá do estado do Pernambuco e é apelidado por diversas pessoas como Boizinho do Sertão. Daltinho que já faz diversos shows aí em sua região, vou deixar aqui pra vocês aparecendo shows dele aí, digamos, de passagem lotada. E dessa vez ele lançou a Faixa Porra Nenhuma, música muito top, a música com ritmo muito atual, a letra bastante atual também. Vale muito a pena você conferir. Eu vou deixar um trechinho dessa nova música de trabalho do cantor, também vou deixar o link na descrição do aplicativo do sua música, do link ali do CD completo. Também vou deixar o link da música aqui na descrição do YouTube pra vocês ir lá e conferir porque a música tá muito top. Com certeza você vai gostar pra caramba. Veja um trechinho da música. Pois é, rapaziada. Só pra ressaltar pra vocês que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês ir lá e ver aí essa música porque ela tá muito top, beleza? E como eu falei anteriormente, dessa vez vamos falar do cachê de cantores de forró mais uma vez. Eu nem sei que parte é essa. Já trouxe o cachê de Vitor Fernandes, João Gomes, Marcinho Sensação, entre diversos outros cantores. Dessa vez vamos falar de Júnior Viana. Algumas pessoas vinham pedindo constantemente pra me trazer o cachê do cantor aqui no canal. Vale a pena ressaltar que eu vou deixar na descrição a playlist aí falando sobre os cachês completos pra vocês darem uma conferida de todos os cantores aí de forró e de piseiro, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês o cachê, vale a pena ressaltar que esse cachê foi disponibilizado em alguns sites aqui na internet que eu posso estar deixando na descrição aí pra vocês. E alguns cachês que eu não deixei a fonte pra vocês foram tirados aí de diário oficiais de prefeituras. Então eu fiz um balanceamento, procurei também alguns contratantes pra trazer pra vocês tudo certo, beleza? Enfim, vou mostrar um pouco da reportagem. José Germano Viana Júnior, popularmente conhecido como Júnior Viana, nasceu no dia 8 de março de 1985 na cidade de Icó, no Ceará. Ao longo de sua trajetória já emplacou inúmeros sucessos como a Música Laranjinha, Nem Por Um Milhão, Mundo Doente, entre outras. Na atualidade o cachê do cantor está custando cerca de 80 a 100 mil reais dependendo do evento. Inclusive tivemos acesso a dois contratos do cantor agora para o mês de junho, onde ambos vão custar 80 mil reais. E aí, vocês acham que o cachê de Júnior Viana vale 80 a 100 mil reais ou vocês acham que vale mais? Deixe aqui embaixo nos comentários, põe seu comentário, ele é super importante. Outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é o cachê do cantor Eric Lander. Eric Bezerra Mota Rocha, popularmente conhecido como Eric Lander, nasceu em Fortaleza, no Ceará. Na atualidade ele é considerado por muitos como um dos maiores cantores de forró dessa nova geração. Ele que já fez sucesso com inúmeras músicas, porém, acredito que o maior sucesso do cantor foi a faixa Cidade Inteira. Sucesso nacional, digamos, de passagem ao lado do cantor Xande Avião. Na atualidade o cachê do cantor está custando cerca de 75 mil reais. E aí, vocês acham que o cachê de Eric Lander vale 75 mil reais? O outro cachê é da cantora Márcia Felipe. Márcia Raquel Ribeiro Felipe, popularmente conhecida como Márcia Felipe, nasceu no dia 8 de julho de 1979 em Manaus, Amazonas. Márcia que é considerada por muitos como uma das maiores cantoras de forró eletrônico. Ela que já teve passagem pelas bandas Companhia do Forró, Aviões do Forró, Garota Safada, entre outras. No ano de 2014 ela iniciou sua carreira solo, emplacando inúmeras músicas como Quatro Sorrisos, Virou Ex, Perdeu a Vez, Deus Me Livre, Mas Que Me Dera, entre diversas outras que supostamente vocês conhecem. Na atualidade o cachê da cantora está custando cerca de 100 a 150 mil reais, dependendo muito do evento. E aí, vocês acham que pelo momento que Márcia Felipe vem vivendo, ela merece esse cachê? Deixe aqui embaixo nos comentários. Outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é do cantor Jonas Esticado. Jonas Micael Costa Xavier, popularmente conhecido como Jonas Esticado, nasceu no dia 24 de setembro de 1994 na cidade de Juazeiro, no estado do Ceará. Ele que já coleciona inúmeros sucessos como Moça do Espelho, Inverte Me, entre diversas outras. Na atualidade o cachê do cantor está custando o mesmo da cantora Márcia Felipe, cerca de 100 a 150 mil reais. Vocês acham que o cachê de Jonas vale isso tudo? Deixe aqui embaixo nos comentários. E por último, o cachê do cantor Raíssa Erodada, que hoje se tornou um dos maiores cantores nordestinos, com inúmeras músicas de sucesso. Na atualidade a música Cheiro do Mato está estourada nas plataformas digitais, e Raíssa é dono de um dos cachês mais bem pagos do segmento forró. Para levar o cantor até sua cidade, você terá que desembolsar cerca de 300 a 350 mil reais. Vocês acham que o cachê de Raíssa Erodada, pelo momento que ele está vivendo, vale esse valor de cerca de 300 a 350 mil reais? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é super importante. Pois é rapaziada, como vocês viram na pequena reportagem anterior, o cachê dos cantores Júnior Viana, Eric Lander, Jonas Esticado, Márcia Felipe, e o cachê do cantor Raíssa Erodada, como vocês puderam observar, o cachê do cantor Raíssa Erodada é um dos maiores cachês da música nordestina na atualidade. Só para vocês terem noção, no início de 1 do ano, o cachê de Raíssa Erodada estava custando cerca de 200 mil a 300 mil. E agora no período junino, o cachê dele deu um salto muito grande, até porque também da música Cheiro do Mato, que está fazendo parte da novela da Rede Globo, e Raíssa Erodada é um cara que está estouradíssimo nas plataformas digitais. Para a galera que acompanha o perfil do cantor lá no Instagram, sabe que seus shows aí sempre são lotados. Talvez a grande surpresa desse vídeo tenha sido o cachê de Júnior Viana custar cerca de 80 a 100 mil reais. Acredito que diversas pessoas vão falar que o cachê de Júnior Viana, pelo aquilo que ele vem representando nesses últimos dias aí, vale muito mais que isso. Mas é uma parada muito relevante, mas um cachê de 80 mil reais, na minha concepção, é um cachê sim muito bem pago. Será que esses eventos aí parte mais de prefeitura, quando você vai fazer um evento privado varia muito, quando você vai fazer um evento de portaria, etc. Mas enfim, vocês acham aí que quais desses cantores aí valem o cachê, como eu citei anteriormente, quais desses aí vocês acham que não valem? Deixem aí nos comentários, pois o seu comentário é super importante. Eu vou deixar o link na descrição da música do cantor Daltinho Pereira, música muito top para vocês, lá no aplicativo do Sua Música, ou aqui no YouTube e ver essa música dele, porque tá muito top e com certeza você vai gostar demais, beleza? Muito obrigado por você assistir até aqui, eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho